Todos nós ainda temos bem vivas as imagens lamentáveis, tristes, assustadoras, das igrejas sendo queimadas lá no Chile. Mas não é só lá que as igrejas estão sendo vandalizadas. Sobre essa questão quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo da importância que tem para nós, que você se inscreva em nosso canal, que você continue compartilhando nosso conteúdo em suas redes sociais, que dentro do possível você participe dos mecanismos e das ferramentas de manutenção do canal, através do apoia-se, depositando nas contas correntes e tudo mais. Afinal de contas, queremos sim manter esse como sendo um espaço feito pela participação e com a colaboração e contribuição de todos. Parece que virou uma mania, uma prática lamentável a profanação de templos, de igrejas católicas. Porque é aqui nas nossas barras, todos nós sabemos dos episódios envolvendo a perseguição aos cristãos em várias partes do mundo. Eu, enquanto cristão, me sinto agredido, ainda que eu não seja católico, mas me sinto profundamente agredido com o que está acontecendo e com a reiterada e sistemática omissão do Bergoglio. Quando estávamos conversando com a representante, com a Pilar Pérsico, lá da Argentina, ela mesmo reiterou, e ela é católica, que o Papa não visita a Argentina porque sabe que não terá uma boa acolhida. O Papa tem virado de modo sistemático suas costas para situações como as que aconteceram no Chile e na Argentina. Esse episódio da Argentina é ainda mais revelador da omissão do Bergoglio, que na condição de argentino e de Papa, não poderia se manter em silêncio diante do que aconteceu lá na comunidade de El Bolson. que fica na Patagônia, Argentina, na província de Rio Negro. Lá, durante uma tarde, um grupo de 12 criminosos entraram na igreja, uma capela que fazia parte, inclusive, do roteiro turístico de El Bolson, e cometeram uma série de atrocidades contra o pároco, que não conseguiu fugir, vandalizaram as imagens sacras, destruíram os bancos, picharam as imagens sacras, enfim, fizeram um verdadeiro escárcel. E o que o Papa fez? Nada. E o que a mídia brasileira adoticiou? Nada. Eu me assusto, eu fico pasmo com a forma como a nossa mídia desinforma sistematicamente sobre o que está acontecendo aqui na América Latina. É uma situação que eu considero vergonhosa e vexatória. Porque os atos de violência contra a fé, contra os cristãos, que eram a característica de países como Cuba, como Nicarágua, como Coreia do Norte, como China, como tantos outros países dominados, ou pelo comunismo, ou pelo esquerdismo, ou por islâmicos, agora está acontecendo aqui na América. E ninguém se posiciona. O Papa silencia. A mídia não informa. E se não fossem as redes sociais, tais fatos não chegariam ao conhecimento das pessoas. As imagens que nós estamos colocando neste vídeo mostram claramente como ficou destruída a igreja. O nível de agressão é algo muito assustador. Em um primeiro momento, atribuíram este ataque aos mapuches, os chamados povos originários. Mas os próprios moradores sabem que não foram mapuches. Que foram sim vândalos, criminosos, que têm aterrorizado a Argentina de ponto a ponto. Porque sempre é importante lembrar que esses chamados povos originários têm uma relação muito cuidadosa, muito respeitosa com o campo das divindades e do campo espiritual. Portanto, eles não chegariam ao ponto de fazer o que foi feito lá naquela igreja. Existem descendentes de mapuches no meio? Pode até acontecer. Mas não foi uma ação da comunidade mapuche. Foi sim uma ação de bandidos, de criminosos. E, lamentavelmente, o Papa que nada fala das agressões e perseguições aos cristãos em nenhuma parte do mundo. Que ficou calado quando aconteceram os incêndios das igrejas no Chile. Agora também se cala quando os ataques às igrejas acontecem no seu país. Eu tenho conversado com muitas pessoas da Argentina. E elas me dizem que, em um primeiro momento, a escolha de Bergoglio como Papa foi motivo de orgulho para os argentinos. Hoje é motivo de vergonha. Os argentinos têm vergonha da omissão, da conivência e da postura que Bergoglio vem assumindo e mantendo no comando da igreja católica. As imagens falam muito. As imagens revelam o que realmente aconteceu lá. E isso deve, sim, servir de reflexão para todos os cristãos. Eu volto sempre a enfatizar. Não sou católico, mas sei da importância que tem a igreja católica dentro do contexto espiritual do mundo. Infelizmente, o Papa que comanda a igreja católica não tem essa preocupação em defender a igreja católica. É um motivo a mais para que nós tenhamos muito cuidado com a forma como as coisas estão acontecendo. Como elas estão se desenhando. Porque tenhamos certeza que logo, logo, eles vão vandalizar igrejas também no Brasil. É um risco. E nós temos que estar prontos e preparados. Porque o principal objetivo hoje é a destruição do cristianismo. E isso passa, infelizmente, pela postura conivente, cúmplice e omissa de quem tem o dever de comandar a igreja católica. Fiquem com as imagens, olhem as imagens, que vocês entenderão o que aconteceu. E o lamentável que é o silêncio da nossa mídia. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. O que eu digo, é o que eu digo, é o que eu digo, é o que eu digo. E o que eu digo, é o que eu digo, é o que eu digo.